Uma água dessa aí, o cara é rapaz. Aí o cara que veio, disse que ia fazer, ia encanar a água daqui pra lá, não sei o que, aí é bom, né? Nós vamos subir por aqui pra nós sair da água de rio. É, gente, uma cachoeira dessa, natural. E aí, Valdemir, o que você tem a dizer? Só agradecer por você ter encontrado essa terra pra gente. Essa aqui já vai ser nossa. Vai ver, Valdemir? Vai ser nossa, já é nossa. Né, Charles? Com certeza, vamos trabalhar pra isso. Deus vai abençoar. Bem Deus. E meu amigo Mazinho tá ali só na cabaça de cacau. Você pensava em encontrar uma cachoeira dessa aqui, Valdemir? Não, não. Eu não imaginava um... Olha que coisa linda. Eu quero ficar aqui. Ele quer ir embora, mas não. Ela gosta demais aqui, ó. Isso aqui é bem, Tamaraju. Olha que coisa. Isso aqui tá doce, doce como mel. Valdemir, e aí, vamos fechar o negócio, o patrão vai comprar mesmo? Vai comprar. Hoje mesmo, vamos pegar em Tamaraju, bater um telefonema lá pra ele. E ele só tem uma escolha, comprar. Ele só tem uma escolha, comprar. Gente, eu tô aqui vendendo essa fazenda aqui, e aqui tá os funcionários do patrão, os gerentes, os homens de confiança que vieram olhar e filmar a fazenda pro homem. Então, tá tendo um aval aí, né? Tá tendo um aval do Val. Valdevin. Isso aí. E aqui, ó. Tá aqui a cachoeira aqui no fundo. Pensa no espetáculo. Vai lá, Valdevin. Bota a cabeça lá de baixo. Gente, uma água cristalina, ó. Vai lá, Valdevin.